Fala galera, aqui quem tá falando é o Deco. Hoje estamos começando mais um vídeo aqui no canal para dar início à série de reformas. Mas antes, se você não é inscrito, se inscreve, deixe seu like e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Bom pessoal, essa série de reformas é especialmente para você que quer dar um talento na sua moto então a gente vai estar mostrando aqui para vocês que não tem nenhuma dificuldade. E um detalhe, a gente vai utilizar somente os produtos disponíveis no site da EsporteB. Então, me acompanha, vamos revelar qual moto a gente vai estar reformando nessa série. Bom pessoal, como vocês acompanharam aí, desta vez a gente vai reformar uma B100. E como vocês viram, a gente tem muito trabalho pela frente. Será que a gente vai conseguir deixar ela 100%? Ó, só tem um jeito de vocês descobrirem, hein? No próximo vídeo, a gente já vai começar a desmontar todas as peças para dar início à reforma. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho